Vamos agora ver o jornal mais nonsense do mundo. Você acompanha agora, todo mundo gosta do Jornal do Boris. Por favor, vamos lá, Boris, é com você! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora, no Jornal do Boris. E hoje, de uma forma virtual... Chupa, chupa. Chupa, gordo, chupa. Ex-presidente Lula acusa a Maluf de roubar um dos seus dedos no comentário de Fernando Itli. Chupa, gordo, chupa. Moris, eu não posso falar agora Porque vou na padaria Comprar um peru Vai comprar um peru? Ah, um peru Peru o quê? Pirulitre Vamos à dúvida sobre sexo com Laura Mille O japonês Takonsako Nomuro quer saber Qual é o nome popular do sexo Que é praticado usando a boca? O quê? Não estou entendendo Entendi, agora entendi Eduardo M., é verdade que você fez uma poesia para sua namorada? É verdade Então leia a sua poesia Eu proponho, ponho, ponho, ponho Eu prometo, me to... Me to... Te tirar dessa disputa Puta 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 desculpa isso é covardia vardia 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 desculpa minha letra também porque ela é vagabunda bunda 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 acabou eu não gostei viu desculpa então pintão 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 hoje eu tenho prazer em receber aqui o apresentador falso silva boa noite falso silva olha aí galera esse bóris é fera meu tanto no pessoal quanto no profissional mas hoje eu vou conversar com artista sensacional incrível uma figura que tem um talento que não cabe no brasil quem que ele é em falsão ele é uma das figuras mais inteligentes desse país tem um talento que já desbancou toni ramos tarcísio meira e o glorioso lima duarte galera o louco do bicho o macadê li em falsou vão apresentar esse artista e ele de genti se o talentoso é um cara que tem uma cultura que não cabe nesse país em pra cá vem pra cá o glorioso vem e vem vem para cá olha pra agora o brasil faz parte marie eugênia um beijo quem eu cheio eu para babá com nós não Olha aí, galera! Daqui a pouco a gente volta! É logo mais, depois dos reclames do Blimpin, galera! Eita! Olha a fera, bicho! Vamos à previsão do tempo com Paulo Guarda-Chuva. Como é que tá o tempo em Joinville? Tá muito frio! Em Joinville tá muito frio! Grabado? Tá verde! Grabado tá verde! Boa viagem! Pra você também, meu brother! E o repórter vesgo? Ixi! Chato! Chato! Chato, pai de... Chato! O repórter vesgo? Chato! Vamos falar sobre o jogo Corinthians e Pocah Júnior com José Carlos Interrompido. Na sua opinião, o Corinthians vai ser campeão? Tudo... Informações de Brasília com Arturo Chechel. Qual é a novidade da CPI, Chechel? A sessão da CPI pode ser encerrada essa semana com a caixação do senador. Essa CPI foi um fracasso, Chechel? Não, foi um sucesso. E semana que vem eu volto com mais notícias sensacionais. Chuchecho pra você, Chechel. Chuchecho pra gente. Vamos falar sobre a final da Eurocopa com José Carlos Interrompido. Quem foi campeão José Carlos Interrompido? Todo mundo... Vamos às informações com César Tralha. César Tralha, quais são as novidades do mundo econômico? Eita, eita, ai... O... O Equibatista comp... O Equibatista... O Equibatista comprou uma mansão de 80 milhões de dólares, mas o Thor, que achou pequena a garagem, e o Equibatista comprou a Amazônia e mandou cimentar a Amazônia... Pra estacionar os 450 carros. É contigo aí. Me ajuda aqui, Jesus. Estamos aqui com a cantora Gás Costa. Cante uma música pra gente, Gás Costa. Que naroco! Eu tava assim, assim... Você mesmo assim, você sempre assim, você sempre assim, Gabriela, vou desmaiar. Vamos falar sobre o aumento dos pedágios com José Carlos Interrompido. Vamos ver o que vai ter hoje no Otário Mesquita. Boa noite, pessoal! Opa! Boa noite, bora, hein? Vamos ver se eu pego aqui. Opa, não pode mexer a vareta. Aê! Ô, seguinte, pessoal! Fala com o punhaenta aqui, melhor, melhor do mundo! Fala, galera de casa! Hoje eu sou o melhor, melhor do mundo em sentir muita raiva daqueles moleques que ficam limpando o vidro do nosso carro no sinal sem a nossa autorização. Como é que você vai mostrar isso pra mim? É... foi legal isso que eu fiz, né? Vamos lá, vou fingir que estou dirigindo o meu carro. Parei no sinal. Opa! Chegou o moleque. E aí, tio, firmeza, tio? Deixa eu limpar aqui pra você aqui, ó. Não, obrigado, não gostaria, não. É só um pouquinho, tio. Mais um pouquinho aqui. Ah, rapaz, qual que é o seu nome? É, Emerson, tio. É, Emerson. Pode falar, tio. O que eu disse logo de começo? Que sempre que eu podia limpar, tio, hoje. Eu falei pra você não fazer isto. Mas, ô, tio, agora... O que você fez? Eu gastei minha água, tio. O meu carro, moleque! Devagar, hein? Qual é, tio? Qual é nada? Poxa, tio, qual é? Poxa, nada! Poxa... Cala a boca, moleque! Cala a boca, moleque! Faz isso não, hein, tio. Cale-se! Ai, Ana. Poxa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, pessoal. Seguinte, Boris. Eu tenho um desafio pra você. É, você lembra do voz, né, ô, negão? Eita! Ô, produção, fui anhenta! O que vocês me arrumaram aqui? Olha a situação... Qual é a situação do xing-lingue? Ô, Boris! Pega aí, Boris! Opa, lá vai. Opa, opa, opa. Oi! Ha! Que legal! Opa! Ah, que gostoso aqui! Vamos lá! Ô, Boris! Pra encerrar o jornal, hoje eu vou cantar mais uma música da balada. Solta a batida aí, cumpadi. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm a Scatman I'm a Scatman I'm a Scatman